Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Libras em um minuto. E antes de falar do sinal que você vai aprender hoje, vamos ver a vinheta? Valeu! Bom, agora estamos aqui em mais um vídeo Libras em um minuto. E o sinal de hoje que você vai aprender é como você pode dizer ficar em casa. Agora, nessa pandemia aí, como é que você fala ficar em casa? A hora que eu pegar esse portão aberto, eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Então você vai usar primeiro o quê? Esse sinal aqui, joinha! Beleza? Colocou o dedão aqui, jogou pra baixo, ficar. E depois você vai usar o sinal de casa, essa que o coração de mão encostou. Show de bola? Então ó, ficar em casa. Beleza? Pra você fazer, por exemplo, esses dois sinais dentro de um contexto aí de frase, você pode falar assim, hoje, Brasil, coronavírus, espalhar. Ficar, casa, melhor. Beleza, beleza, beleza. E aí, gostou? Aproveita então, ensina pra galera aí que você conhece. Um abraço e até nosso próximo vídeo.